Pessoal, os uruguaios jamais vão aceitar a pressão do Brasil em cima do próprio país para virar de esquerda. Vamos falar mais sobre isso. Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização, tudo que tem a ver com segunda residência, residência fiscal, segunda cidadania, abertura de empresas offshore, investimentos offshore, pode ser também investimentos em imóveis offshore e por aí vai. Bom, eu queria fazer um vídeo rapidinho só para deixar uma opinião que vocês podem dar de vocês. É engraçado que a opinião tem que ser respeitada. Tem gente que é completamente sem noção e eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Quem é sem noção, eu vou deletar do canal, tá bom? Bom, é assim, a minha opinião sobre o Uruguai, eu quero saber de vocês, deixem aí os comentários no canal. Eu não acho, tá? Vou até dividir aqui, eu gosto de olhar o mapa, não sei o que vocês acham. Eu gosto de olhar o mapa, eu gosto de olhar o mapa. Olha só, nós temos aqui a América do Sul, tá? O Brasil virou um país de esquerda, né? A Argentina é um país de esquerda, o Chile é um país de esquerda, mas eu tenho as minhas convicções que vai mudar. O Chile vai mudar, tá? Eu converso com a elite no Chile, pessoas... O Chile já foi país socialista, é a terceira vez que está sendo país socialista, não sei se vocês sabem disso. Então, o Chile sempre dá a volta por cima. Então, o Chile vai mudar, tá? Nós temos o Peru com uma crise, Colômbia com problemas também, Venezuela, não precisa nem falar. Então, nós temos Equador, né? Equador e nós temos o Uruguai. Paraguai é completamente estável, pessoal. A gente presta o serviço, se vocês quiserem. Assim, eu acho que é só por alguns motivos especiais. Se você quer ir para o Paraguai, compra de terras, né? A lei da maquila e alguns outros motivos mais específicos. Mas, assim, ó... Eu não sei se vocês viram no noticiário, o Lula está na Argentina tentando restabelecer um comércio mais efetivo com a Argentina através de tudo que foi formado pelo Mercosul, né? E tentando estabelecer essa questão da moeda comum, né? O que não é moeda única, tá, pessoal? Mas, enfim, pode ser um projeto deles. E o que eu quero dizer para vocês é que já faz um tempo, tá? Desde que o Lapol, o presidente conservador do Uruguai, já está no poder, eles não querem mais ficar preso no Mercosul, tá? E eu vou dizer por quê. Na década de 90, no final da década de 90, quando teve a crise asiática, os tigres asiáticos e a crise da Rússia, logo, a Argentina explodiu a crise deles ali no Curralito e o Brasil também teve a crise do Real, a primeira crise do Real ali em 1998 e o Brasil teve que estourar aí os juros, o Uruguai sofreu por estar na mão dos dois países, tá? Naquela época, não sei se vocês sabem, a Argentina não tinha exigência de visto para os Estados Unidos, nem o Uruguai, pessoal. Eles ainda tinham uma renda per capita alta, tá? Só o Brasil, o Brasil tinha exigência para o visto para os Estados Unidos. E aí o que aconteceu? Os dois perderam, tá? E o Uruguai perdeu justamente por causa do Brasil e da Argentina, por causa da crise dos dois e a crise afetou fortemente o Uruguai, certo? Depois se recuperou, o Uruguai começou a crescer muito forte, por quê? Porque a Argentina cresceu e o Brasil cresceu por causa das commodities e a China cresceu. Então o Uruguai, ele acaba dependendo do crescimento da Argentina e do Brasil. O que esse novo governo quer fazer? E eu tenho certeza que eles vão fazer para mudar essa questão. Eles não vão mais depender do Mercosul. E é aí por isso que o Lula quer ir para lá, não sei se vocês viram no noticiário, mudar a cabeça desse novo presidente. Fazer ele pensar de outra forma, mas não é por isso que os Uruguai votaram nesse novo presidente. Esse novo presidente, ele quer fazer mais acordos bilaterais, o que é correto, pessoal. Esse negócio de você estar meio do bloco e o bloco decidir por você, ainda mais se você é um país pequeno, não funciona. Você tem que fazer acordos bilaterais que nem o Panamá faz. O Panamá é um dos países que mais tem acordos bilaterais, certo? O Chile também faz isso. O Chile tem acordo bilateral com o Mercosul. Então é isso que o Uruguai vai fazer. O Uruguai vai ter acordo bilateral com o Mercosul, mas não vai deixar o Mercosul mandar neles. Então o Uruguai está fazendo vários acordos bilaterais com a China, com o resto da Ásia. E o Lula tem a cara de pau de ir até lá pedir para o Uruguai não assinar esses acordos. Aí eu vou dizer para vocês, vocês acham realmente que isso vai acontecer? Não vai, pessoal. Porque o Uruguai não vai aceitar ser afetado por uma nova crise desses dois países. É a mesma coisa que é gato escaldado, né? Tem medo de água fria, certo? Então é isso que eu queria deixar para vocês. Se vocês querem realmente ter uma... Vocês querem aprender sobre tudo isso que eu falo, curso virassemimpostos.com.br E aí vocês vão aprender, aqui o curso ainda está barato. Eu vou manter esse preço até o começo de fevereiro, provavelmente. E se vocês querem realmente fazer uma consultoria e ver essa questão de ter uma residência no Uruguai. Porque apesar de tudo isso que eu estou falando, o Uruguai é onde todos os ricos brasileiros e os ricos argentinos põem o dinheiro lá. Então ninguém mexe, é que nem a Suíça, no meio da Segunda Guerra Mundial. Ninguém mexia com a Suíça, ninguém invadia a Suíça, porque todos os lados botavam dinheiro na Suíça. Então ele tinha combinado que a Suíça é neutra, ninguém vai bombardear lá porque nosso dinheiro está lá. É a mesma coisa, Uruguai é a Suíça na América do Sul. Não sou eu que estou falando isso, isso já falava em 1930. Tá, pessoal? Então é isso. Se vocês quiserem saber mais aí, quiserem fazer a consulta, agende uma consulta com a gente, ou invista em educação, invista no nosso curso vidasemimpostos.com.br Todos os links estão aqui na descrição, certo, pessoal? Então nós vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos e até mais. E aí E aí E aí E aí E aí